Um cliente, ai! Entra aqui, boa pressa, que susto, ai! Tó, parece assombração, um minuto, peraí, senta aqui, vem! Faz um tempo que não entra mais cliente por aqui. Já que entrou, quero uma torta, o senhor vai desculpando a confusão. O que que é? Pandemia já passou, mesmo assim ninguém mais vem na loja, não vai não! Deus do céu, eu tento, mas não entra um cristão nem pra sentar. Tem razão e o gogô não vai molhar. Eu bem sei, ninguém tem culpa, talvez seja a torta mais ruim de Londres. Essas tortas é um total fracasso, eu acho, eu faço. É boi! A mais ruim de Londres. Não dá pra negar a mais ruim de Londres. Se duvida, vem provar. Não dá pra negar a mais ruim de Londres. É mesmo nojenta, se morte ela cresce, é tão fedorenda. Se é pepino desse, a mais ruim de Londres. E a carne, o preço que dá, veja só. Não pensava nunca que um dia eu ia ver, que o povo ia prender e matar. Um animal lá da rua pra comer, a vizinha vem de torta. Uma coisa muito estranha aconteceu. De repente os gatos desapareceram. E o negócio dela melhorou. Nada mal, todas as tortas faz pião. Mas eu não faria. Seu estômago embrulhou só de pensar. É que gato é tão difícil de pegar. Esses tempos tão dureza. Tá pior que a torta mais ruim de Londres. Só tem banho e nada mais. Não é revoltante. Cultura em carcaça. Parece laxante. E o gosto... Desgraça, eu vivo tão só. Sem ter pra onde ir. Porta mais ruim de Londres. Oh, Deus. Tempo ruim. Tempo ruim. Tempo ruim.